O que é que é o Silvio? Seja bem-vindo a mais um vídeo, pois é, desta vez, magia do futebol, mais um episódio, Sporting, Sporting do Braga, um grande jogo que se espera em Alvalade, amigos, o Silvio em princípio vai lá estar, se Deus quiser, assistir a este espetáculo de futebol. Aqui diz-te a 7 de maio que é domingo às 4 horas, eu espero que seja essa hora, espero que seja domingo, era brutal que fosse às 4 da tarde, ia ser aqueles domingos à tarde de futebol épicos que o Silvio tanto adora, as horas que eu mais gosto de ir ao futebol é à tarde, ou um sábado, ou um domingo, sem dúvida alguma, e acho que toda a gente devia ter essa oportunidade de ver os seus clubes a essas horas, principalmente quando há sol, principalmente quando há sol. Não sei que nem é possível, nem sempre é possível, há muita coisa em volta do futebol que não permite isso, mas vamos deixar-nos de meias conversas, vamos seguir para o nosso jogo, concentração. Concentração, amigos, temos aqui top scores, 11 golos, o Islam Slimani, tal como o Montero, o Montero também tem 11 golos, o Montero que é o melhor marcador do Sporting esta temporada, mas não só na Liga Portuguesa, na Liga Portuguesa tem os 2, 11 golos. O Montero tem mais golos no resto, em geral, tem acho que 14 e o Islamani tem 12, não sei, tem a ver por causa dos golos da Taça de Portugal, acho que chegou. E no Braga temos o weather, o weatherzinho, as classificações, amigos, estão feitas, para o Sporting o 3º lugar já não mexe, vocês já sabem disso, o título está praticamente entregue, vocês pessoalmente já estão a ver este vídeo já com o Benfica campeão ou não, não sei, amigos, em princípio acho que não. Se virem passados uns dias, é normal que o vejam já com o Benfica campeão, o que é o mais normal que aconteça, visto as circunstâncias como está o campeonato português. Em termos de Braga, o 4º lugar tem 4 pontos de avanço do Guimarães, não é seguro, mas tendo em conta que o Guimarães também vai jogar agora com o Benfica, apesar do Braga vir jogar com o Sporting, o Guimarães também vai jogar com o Benfica, por isso não facilita muitas coisas, para o Guimarães tentar chegar à 4ª posição, mas a 4ª e a 5ª dá o mesmo, é puramente para a Liga Europa, e o 6º também, acho que o 6º também dá. O 6º é onde o Bolonenses quer chegar, passar o Passos Ferreira, é uma luta, Passos Ferreira e o Bolonenses, o Braga já tem a Liga Europa garantida, porque garantiu a presença na final da taça, dá-se direito à Liga Europa, por isso o 6º lugar tem direito, fica ao 4º, 5º e 6º com essa presença na Liga Europa. Vamos seguir amigos, vamos seguir, sem mais demoras e com mercos, o Sporting com o seu equipamento tradicional, tal como o Braga, a equipa que vai apresentar o Sporting, por isso poderá ser a equipa que irá apresentar no Jamor, amigos, a preparação para o jogo, este vai ser a grande preparação, há outro jogo antes dessa final do Jamor, que o Sporting vai ao Rio Avo, tomar um bom jogo para preparar, mas eu apostava num 11 assim, amigos, o 11 mais forte do Sporting, sem dúvida alguma, se possível, jogar com este 11, não altera nada, Montero para o banco, sim, Slimani, sem dúvida alguma, a Slimani é um avançado diferente, e da maneira que o Sporting mais joga, é cruzamentos, ainda é outro jogo, cruzamentos, e cruzamentos, cruzamentos com Montero na área, é muito difícil, ele ganha algumas bolas de cabeça, ele posiciona-se bem, consegue-se liberar às vezes das defesas, mas é mais baixo, e isso não, é muito difícil, amigos, mesmo. Com o Slimani é diferente, ele ganha muitas bolas de cabeça, concordamente com o jogar com os tempos como Carrilho e Nani, que metem bolas mágicas no centro da área, é importantíssimo ter um homem como Slimani, por vezes Montero poderia jogar nas costas, é verdade que Montero poderia jogar nas costas, jogámos com 2 metros, mas já está, perdemos também um pouco do meio-campo, não sei. Fica para o Marcos Silva decidido, eu jogava assim, acho que esta é a equipa mais forte do Sporting, com o Miguel Lopes, com o Adrien Carvalho, João Mário, sem dúvida que Carrilho se não manda em Nani, Carrilho, muito melhor, ele continua a ser dos melhores sempre nos jogos, e no último jogo do campeonato o foi, mas continua a pecar muito pela sua, às vezes, desplicência, eu não sei amigos, ele torna-se lento por vezes, eu não percebo amigos, eu acho que ele anda a sair demasiado à noite, acho, acho, eu acho amigos, e desde que o Nani veio ele está pior, devem ser uns dois malucos a sair à noite, não sei, não sei se o Sporting permite isso, acho que não né, vamos ver o que é que dá amigos. Sporting Braga, o Sudo vai lá estar em Alvalade, espera um estádio aí com 40 mil, espectador, 40 a 45 mil, quem sabe, deve ser um pouco otimista, mas para um domingo à tarde é o que se pede amigos. Sporting com Rui Patrício, Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Everton, Jefferson, William Carvalho, João Mário, Adrien Silva, André Carrilho, Luís Lama Slemane e Nani. Sporting Braga com Mateus Novaliza, Baiano, Adarley Santos, André Pinto, Tiago Gomes na defesa, com Danilo, Pedro Tiba, Ruben Miquel no meio-campo, Pardo, Zé Luiz e Rafa, Nani, Sporting, vamos embora, isto é, isto é, Nani que a bola, já passou por um, já passou por dois, Nani, bola para o meio, deixa-se antecipar a Adrien ali para o defesa, Pardo, Adarley, sendo o melhor marcador do Braga, acho que não tem sido o titular, não sei se tem paralisado ou não, não tem acompanhado os jogos do Braga, a Atenção da Davenção da Davenção da Davenção, Nani, esperem a antevisão que vai haver certeza absoluta do canal do Sporting na final da taça, especialíssimo antevisão que o Cils vai fazer, Sporting, Sporting Braga, William Carvalho, bala para Nani, não consegue chegar, boa proteção ali de, não sei se foi o João Neri Miquel, Acho que já não está no Slimani de curto, já tiraram o cabelo ao Slimani, já, o Slimani tinha cabelo, agora já não tem, acho eu, o Yadra ganhou bem, mas o Rubén Miquel recuperou, não, o Rubén Miquel é o 14, o 15 não é o Rubén Miquel, bem a área, recupera a bola, bola para Nani, Nani já dá para Slimani, Timani tendo o passo longo para Carrilho, Carrilho recebe com o pé esquerdo, chutou, mas que perigo, ao lado, primeiro, jogada de grande perigo, na área do Braga, 12 minutos, Mateus que é um grande guarda-rede amigos, Mateus, pode dificultar e muito, tanto este jogo em Alvalade como o jogo no Jão Moura aqui, é um grande guarda-rede, se podem ser muito forte, tantos ofensivos, eficaz, com as oportunidades, parece um jogo muito difícil, fecha, 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 Tiba, bem William, André Carrilho, bola para Slimani, Nani, João Mário, bola para Carrilho, já passou Carrilho por um, já passou por dois, acho que está Carrilho, defesa de Mateus, estava muito bem posicionado, grande trabalho de Carrilho, vai jogar bem ano, com algum risco ali na cida de bola, continua, de maneira vai atrás dele, e depois é obrigado a aliviar, de qualquer maneira, muita pressão do Sporting bem jogado, João Mário, William, João Mário, vai abrir o fleco para Carrilho, para Miguel Lopes, bom passo de André Carrilho de Slimani, não percebeu, já vamos aqui a um chute para a frente, Nani, não consegue ganhar, a bola para o José Luís, André vai em cima dele, muita pressão, o Braga vai querer muito ganhar também, amigos, o Adam Braga, vai querer muito ganhar a Taça de Portugal, é uma oportunidade única, eu não sei, eu sou sincero, não tenho conhecimento, se o Braga já alguma vez ganhou a Taça de Portugal, mas muito provavelmente já deve ter ganho, não sei, não tenho conhecimento disso, amigos, sei que há várias equipas portuguesas, sem ser o Benfica Sporting Porto, que conseguiram já, o Belenso, a Académica, mais, sei que já houve outras equipas que conseguiram isso, não sei se o Braga é uma dessas, olha, olha, ai, ai, a bola aposta, que perigo, pardo, vai aparecer frente a frente com o Rui Patrício, e mandar a bola aposta, o Rui Patrício que estava batido, naquela posição um pouco ortodoxa, o Rui Patrício nos presencia, Everton, bola para o Adam, ah, ele tem grande perigo, o maior lance de perigo da partida para o Braga, vem cá a rede, o Suleimani, a bola para o João Mário, conseguiu, mete na corrida para o Carrilho, passou, não, ui, que corte, meu Deus, que mentira, eu não conseguia cortar isto na realidade, se eu fizesse este fake que eu fiz, meu Deus, vai Miguel Lopes, se ganha de cabeça, vem cá, Ringuinha na raça, a revela era o Franco para o Anani, Anani dá para o Carrilho, ui, se eu li vi, a cérebro é do Caldas, olha para a frente, o que é que o Sporting tem preferido, amigos, eu ouvi mais um jogo do Cédric, o Cédric continua a esquecer a primeira opção do Marcela, não sei, mas ele peca muito em termos de cruzamentos, ainda mais com o Suleimani em campo, o Cédric, eu não sei, eu aposto já neste jogo do Braga, o Miguel Lopes em campo, e aposto de pôr para o final do Ja Amor, mas eu preciso de fazer os dois jogos, preciso de fazer contra o Braga e contra o Koulaib, para poder estar em condições, pelo menos em termos de competitividade, para conseguir jogar o jogo do Ja Amor, e porque o jogo do Ja Amor, eu não queria falar muito, porque se puder fazer a antevisão, é esse mesmo jogo, mas aquilo vai ser muito complicado, é sempre um jogo muito complicado, porque aquilo está solo, é um sábado à tarde, não um sábado à tarde não, um domingo à tarde, aquilo pesa o dobro nos jogadores, imagina, eu não sei porque nunca lá tive, mas consigo imaginar, vai tentar sacar ali uma cueca baiana, não consegue, par do que a bola, vai trazer o Luís, bem na linha da recuperação, dá para trasparar, Adrien para o William, dá para João Mário, bola para Suleimani, primeiro para João Mário outra vez, chuta o João Mário, que defesa de Mateus, faz uma boa defesa de Mateus, está Everton, João Mário William, João Mário, bola para Suleimani, corta ali da defesa, Adrien Silva, ui, só o árbitro, me parecia, só o árbitro, Luís perigoso, falta do Ruben Miquel, e aquela cara assim, malzão, já estava a ter direito, com o Nani, se o Zuleim é grande votador de Liverpool, nunca foi, nunca foi uma coisa que o Zuleim se treinasse, este é para que a bola passou, passou pela esquerda da barreira, mal batido, ui, ui, e tal, melhor, estás a mandar para o chão? Careca! Vai, Baiano, por uma aninha à perna, está a Rafa, uma das promessas portuguesas, vai se mantendo ali na, vai se mantendo no Braga, e não tem, não tem, realmente, explodido, como, se era esperado, a Rafa, um pequeno Messi, muito, dá-me olhar o clube também no Messi, se calhar falta-lhe um clube, se calhar ir para um clube maior ainda, que o Braga, não sei, mas, não sei se isso, irei fazer com que ele, não sei, se calhar, até já este ano, pode dar esse salto, vamos ver amigos, ele não é muito forte fisicamente, mas o Messi também não é, e não é por isso, que não deixa de fazer das suas, não é amigos, hoje em dia, é bonito, bonito, bonito Miguel Lopes, olha para Carrillo, e vai Carrillo, nas suas cavalgadas habituais, tem dois, Carrillo, já passou por dois, oh my god, e vai ele para o meio, passa por todos, mas não passa por ninguém, perde a bola, vem Slimani aqui à direita, fazer pressão, muito bem, se usar aqui, tentar uma série de carrinhos, mal sucedidos, está Rafa, com sua técnica, e é Slimani que vem cortar a bola atrás, muito bem Slimani, para Oliveira, alongar, bola para Nani, Jefferson, bola outra vez para Nani, e ainda dá para Jefferson, Jefferson ganhou um ressalto, olha para Adrian, Slimani, Adrian, falta o seu árbitro, mais uma, mais um livro perigoso, a entrada da área, volta de André Pinto, parece, exatamente, cartão amarelo, cartão amarelo para André Pinto, uma entrada um pouco, um, arriscada, por trás, e vai Alain para o jogo, amigos, vai Alain para o jogo, está a bater outra vez, se calhar vamos bater, um toque, e chuta, ai ai, saiu o Danilo, entrou Alain, um experiente, Alain, já passou pelo Porto, um tapé de bolívia, sério que o Everton, é que tem que ir buscar a bola, isto é coisas que eu nunca percebo no FIFA, o primeiro defesa central, é que fazer de, é ir buscar a bola para centrar, meu Deus, antes do central, tinha que estar na área, para receber o bolívia, são coisas que, não conseguimos alterar, coisas que no FM, podemos alterar, mas aqui não, vai a rua, Miquel Cavallo, vai ver o Braga, mais um ataque, o Anteagos, bola para o Miquel, Pedro Tiba, olha o espaço, ui ui, Zé Luiz, muito perigo, muito espaço, agora lá, que se podem, a felicidade, a curta, o bala para o Jefferson, Dani, Adrien, Srimani, William, João Mário, bem William, bola para Adrien, entrar numa zona de pressão, ah, mau passo de João Mário, bem, bem, bem no corte, ui, que bonito, que bonito é, o Braga agora a jogar bem, está lá em campo, bola para Tiago Gomes, para o jogo, é isso só, um jogado de 105 minutos, dos justiços de Braga, entrou, Agra, saiu o Pardal, entrou outros, entrou o Edra, seu Zé Luiz, o Braga, sujeito muito bem, parece ser de concessão, quer, mudanças na equipe, tentar chegar ao gol, não sei, 1-1, muito obrigado Alan, o Marito me vem para atar com o Rua, tem uma emoção aqui do FIFA, Carrilho, era bem para João Mário, Rafa, só o árbitro, vamos lá fazer nossas alterações também, vamos tirar cá amigos, se calhar a Slimani, vamos pôr o Monteiro, não vou fazer alterações táticas, não acho, não adianta assim muita coisa, vamos pôr o Mané pelo Nani, vamos pôr o Mané, e o Montero, não houve vantagem para o time, que teve o jogador de gol, o Niki também está, o jogo no Jamor, vai ser o último, pelo que ganhamos ao do Sporting, menos na próxima temporada, ele vai, deve ir, para outros lados, ui, que é isso William, oh my God, meu Deus, como é que eu perdi ali a bola, oh my God, no campo do Sporting, está perdido amigos, Rafa, ui, já vai na posição, não consegue ter a bola, Rua e Mikael, Adriano, bem ali no corte, depois leva com o Carlos Mané em cima, bem miúdo, bola para o Montero, tem Edrasito já atrás dele, vai fazer falta William, vai também virar, muito bom passo de William, bola para o Carlos Mané, já passou por o Mané, Carrilho, como é que ele chutou, meu Deus, de costas, Schiltz, meu Deus, esteve 16 minutos, bem, o jogo equilibrado, não dá golos, nem para um lado, nem para o outro, Alain McAnally, quer nos joinha, ele tem um gol, para nos contar, é um gol para o Benfica, 79 minutos, olha o gol do Benfica, o Guedes marcou, Alguimarães, e está no Benfica campeão, acho eu, nem amigos, o gol do Benfica, o Guimarães, está no Benfica campeão, não sei se é porque está perto do final do campeonato, que eles estão a fazer essa cena, está bacana, é uma simulação, aos 79 minutos, um gol aos 79 minutos, de Gonçalo Guedes, pelo que falava Gonçalo Guedes, jogos, com Jorge Jesus no comando do Benfica, é difícil, é claro, uma coisa que está em posse, mas um inimigo para o Montero, para usar ele na área, bem jogada, bola para o Montero, já fugiu o Montero, vai chutar, defesa do Mateus, mais uma, é o jogo todo nisto, amigos, ui, o Beno Monteiro, o Beno Monteiro, passou por dois, ah, era tão lindo, os terços, um péssimo de esquerda, para segurar essa bola, eu sei que é o seu trabalho, para scorear gols, Alain, mas o gol do Benfica, está parando o gol, não tem que admirá-lo, no seu péssimo, e aí a', é tecla, fecha William, está em boa posição, do William Carvalho, olha a cadeira, a cadeira está a ganhar 3-1 ao passos, é bom para a cadeira, acho que na casa, a técnica está a garante de permanência, vai levar ele, Walton Castelli, meio passo de rede, que assim vê-se se não ganhar só se nem empatar não sei ver se tem que imprimir por causa de um lenço apesar do lenço receber o porto o porto as equipas todas ali do topo encontram-se nesta jornada o que parece guimarães com unifica os podem cobrar o porto com um mês são equipes o guimarães do braga e o bolonês o guimarães o braga não mas quando guimarães do município depois é o passo de ferreira acho que também está na luta toda a liga europa também com o rio ava achou a mistura a mão o passo de carrilha o engenho de tiago gomes fecha é isso vamos jogar com o mario é isso a raílha bola para monteiro o espelho aqui para o atacante bom corte sim senhora como é que eu achei corte em semana mas de morto meu Deus a 0 a 0 está jogos jogos contra o computador promete assim que tem que estar em primeiro não vergonha amigos a saber deixa que a like é muito importante que se eu trago de esposa sabem isso mas vai trazer em princípio o jogo do Sporting na antivisão à taça de portugal Sporting Braga jogo especial que você vai trazer final da taça que se realiza a 31 de maio um domingo à tarde pessoas ainda não sabem onde é que vai ver se é no estádio de Alvalade se é no estádio do Jamor eu gostava muito de ser no Jamor mas é muito difícil se conseguir o bilhete nós vamos ver o que é que o já se não consegui o bilhete para o Jamor que veja no se calhar vou ver no estádio de Alvalade tal como o presidente de Bruno Carvalho pediu para os adeptos irem para os sócios a última vez eu fui ver com o Sporting Braga Académica mas não foi para a derrota aquilo não se vê muito bem em termos é um domingo à tarde tem sol o que acontece os painéis não se vê muito bem amigos aquilo vem nos painéis gigantes aquilo não se vê muito bem mas pronto em caso de vitória é giro porque depois a equipa acaba por isso se calhar ao estádio isso e se calhar vou acabar por ir ver a mesma ao estádio de Alvalade espera-se um estádio cheio pelo menos é pedido Bruno Carvalho vamos ver o que acontece antes mais antes mais não depois disto tudo o Silvio o que gostei a pedir é que deixem aquele likezão neste vídeo porque ajuda imenso a partilhar o trabalho do Silvio ajuda imenso a partilhar os vídeos do Silvio e só com a vossa ajuda é que isto tem alguma graça amigos porque isto não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha